oportunidade na vida a gente não deve desperdiçar e neste sábado 4 e meia na Arena Barueri tem muita gente que tem uma boa oportunidade torcedores jogadores e o próprio torcedor do Santos vamos a partir de agora falar sobre estes motivos né estas oportunidades no nosso tradicional pré-jogo fala pessoal tudo certo de volta para mais o vídeo aqui do nosso canal 10 com este tema em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944 13 997827308 conheça o trabalho também pelo Instagram arroba Peter Leandro e Dani Haddad também a Isatec Informática na Senador Feijão 686 sala 1820 no Blue Office o site é o Isatec Informática.com.br telefone 13 30 20 18 77 conheça mais da Isatec também nas redes sociais você está chegando agora aqui no canal 10 peço para se inscrever ativar as notificações deixar o like que também é importante se quiser torne-se membro do canal meus caros 4 e meia da tarde né a gente espera pelo menos 20 mil pessoas na Arena Barueri Santos e Havaí o Havaí que está com o pé na casca da banana pena que o Lisca doido não veio né ia ser tão bacana se o Lisca aqui estivesse mas ele já está se preparando para comentar a Copa do Mundo né se ele pode eu também eu também posso né enfim e o Havaí vai precisar atacar o Santos viu não achem que vai vir aqui só para se defender porque não tem para eles é vida ou morte os caras tem que atacar e o Santos pode aproveitar isso né pode aproveitar essa condição então como eu escrevi na também é uma chance de ouro para o Santos vencer e se colocar numa condição ainda de postulante a vaga na pré-libertadores porque veja só a tabela tem Fluminense e São Paulo São Paulo está na frente do Santos Fluminense joga em casa é uma rodada que tem deixa eu ver aqui Inter e Atlético Paranaense Atlético Paranaense também está na frente do Santos Fortaleza Atlético Goianense aqui já acho mais difícil Fortaleza deve ganhar né e tem um confronto direto Atlético Mineiro e Botafogo então numa dessas dá para o Santos sonhar quem sabe aí se dá um empate Atlético Mineiro e Botafogo Santos pode ir a 49 né e ficar numa condição assim interessante na tabela do campeonato basta que empatem lá Botafogo e Atlético e o São Paulo perca né o Santos vai atrás do Fortaleza para em confronto direto na verdade dois confrontos diretos né contra o Botafogo no meio da semana que vem e contra o Fortaleza na última rodada na Vila então não é nada de outro mundo acontece essa combinação mas para isso o Santos precisa como a gente sempre fala fazer a parte dele e vai contar com o incentivo do torcedor da capital do ABC enfim da grande São Paulo que poucas oportunidades tem de ver o Santos jogando quando precisou do torcedor lá contra o Ceará torcedor respondeu tem uma chance para muita gente ver esse Santos até com a cabeça um pouco mais tranquila né sem essa preocupação de rebaixamento e tal e lá para incentivar a equipe uma equipe que não vai ter o Alex que sentiu uma lesão né tá fora do jogo mas tem a volta do Rodrigo Fernandes e segundo o Lucas Mousset do UOL com a grande possibilidade de Bruno Oliveira ter uma chance como titular porque o Sanches tá suspenso é de Carlos tá machucado então quais seriam as opções dele né do professor Orlando Ribeiro manter o Carabarral que é um jogador mais tático digamos assim né ele tinha o Luan para essa posição tinha o Lucas Barbosa que ele já testou algumas vezes por ali mas como ele roda bastante o elenco e acho que isso é uma coisa positiva né o pessoal não pode reclamar o Sandri tá jogando mais até o Auro jogou com Orlando Ribeiro você pode não gostar da ideia mas ele tá jogando né vai dar uma chance para o Bruno Oliveira e a chance dele jogar com o Ângelo com o Marcos Leonardo com o time em tese titular né praticamente e é hora dele mostrar serviço né começando o jogo mostrar deixar uma pulga atrás da orelha para o ano que vem para quem sabe permanecer ou não ele precisa fazer um bom jogo ele precisa ser o 10 do time ele precisa carregar a equipe na criatividade na criação então é a chance do Bruno Oliveira espero que ele aproveite e faça por onde é deixar esta pulga atrás da nossa orelha tá certo o Santos provável de João Paulo Natan Luiz Felipe que volta né porque como eu disse o Alex tá fora na quarta zaga o Bauerman e o Felipe Jonathan Fernando Fernandes Camacho e Bruno Oliveira Ângelo Marcos Leonardo e Lucas Braga como eu disse vai ser um jogo eu tô torcendo para não chover né para o tempo ficar bom né porque o gramado da Arena Barueria andou sendo bastante utilizado recentemente então torcer para que o tempo esteja bom que acho que vai ter espaço para o Bruno meter bola e vai ter espaço para o Ângelo ir para cima da defesa do do Havaí assim como vai ter espaço para o Lucas Braga também do outro lado para abastecer o Marcos Leonardo então acredito num jogo aberto né pela necessidade do Havaí jogar e o Santos indo para cima porque olhando a tabela é isso aí que eu falei né Atlético Paranaense pode perder jogo o Atlético Mineiro e o Botafogo podem empatar o Fortaleza não acredito mas enfim né tem o América Mineiro nessa rodada também que a gente tem que ficar de olho né o América Mineiro joga com quem cadê a minha tabela aqui pega o Bragantino o Bragantino fora né América 49 o Bragantino está atrás do Santos com 44 aqui pode ser que de Bragantino mas se o Santos ganhar pouco importa o Santos continua à frente do Bragantino e passa o América né o Santos nessa rodada ele pode passar América São Paulo e até no Atlético Mineiro não o Atlético tem 52 o Santos pode pular ah o Santos pode pular para o oitavo lugar na tabela né ou nono é que o Fortaleza dificilmente vai se complicar aqui nessa nessa partida contra o Atlético Mineiro enfim são conjecturas que a gente sempre faz aqui pensando no futuro do Santos dentro do campeonato é como a gente sempre fala o Santos precisa fazer a parte dele aquela coisa toda vamos ver o desempenho dos meninos a expectativa sempre muito grande né para ver o Ângelo de novo tá crescendo né nas mãos do Orlando Ribeiro do Marcos Leonardo para que ele possa fazer os gols necessários né então é isso vamos acreditar na meninada torcer para que o Santos encontre os caminhos e buscar estes três pontos que seriam importantíssimos na matemática é possível né eu até já fui um pouco mais pessimista com confesso para vocês em relação a essa chance de de libertadores mas até olhando para a tabela você fala assim pô não tem nada assim de outro mundo não se o Santos fizer o papel dele ele vai para a última rodada colado no Fortaleza e tem gente que pode dançar o miudinho nesse meio tempo aqui ó por exemplo São Paulo e Inter Atlético Goianiense e Atlético Paranaense o Goianiense talvez brigando o Palmeiras e América e é o Atlético Mineiro e Cuiabá aqui tem o Botafogo e Santos e pode ser né se o Atlético Paranaense se bobear. Bom, enfim. É isso. Última roda, deixa eu ver. Pera aí, vamos lá. Já que eu tô olhando a tabela. América e Atlético-Goianiense, Bragantino e Fluminense, Corinthians e Atlético-Mineiro, aí tem o confronto direto Santos e Fortaleza, Goiás e São Paulo, Atlético-Paranense e Botafogo. Olha, eu não sou mãe de Ná, mas fazendo as conjecturas, acho que é bem provável que o Santos possa se fizer o papel dele, é algo inédito. Inédito. Ganhou a partida do Atlético-Goianiense, se ganhar do Havaí quatro vitórias consecutivas, o Santos não tá emendando nem três vitórias consecutivas. Se ganhar quatro, algo inédito nos últimos tempos. Se fizer quatro vitórias, olha, não digo nada. Estamos com o seu peso nas costas, estamos mais leves, então vamos que vamos. torcer, vamos acreditar que pode dar certo. É isso, meus caros. Falei aqui também o nome de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.